Boa tarde, 12 horas 23 minutos, neste sábado 14 de outubro de 2017, já metade do mês praticamente, o homem está indo embora rapidamente. O programa Falando Sério, que eu apresentava há alguns anos atrás na rádio AGFM, aqui de União dos Pomares, será feito agora através desse canal aqui do YouTube, uma vez por semana, em forma de resumo dos principais acontecimentos. Nosso objetivo, como sempre, é informar, entreter e também apresentar alguns casos polêmicos para a nossa reflexão, logicamente. Estamos há 10 meses do ano de 2017, portanto, há 10 meses da gestão do prefeito Kiu aqui em União dos Pomares. Lamentavelmente, o prefeito Kiu tem colecionado diversas reclamações da população e muitas delas registradas pela imprensa. Há uma insatisfação muito grande e generalizada. A prefeitura não consegue prestar bons serviços nas áreas desejadas, ou pelo menos na velocidade com que a comunidade precisa. Existem problemas em todas as secretarias, sem exceção. Logicamente que o prefeito Kiu não desejou criar essa insatisfação. Creio que eu já fui prefeito de União dos Pomares, sou advogado, tenho uma experiência política grande, tenho uma visão cultural e social muito grande também, mas não está conseguindo atender as demandas, não está conseguindo realizar os serviços que o povo precisa e que ele prometeu e gostaria de realizar. Bem intencionado ele é, ele está, falo porque o conheço e conheço também a família dele. Mas algumas coisas estão acontecendo, que não está, as coisas não estão andando. Fornecedores não estão recebendo o retorno do investimento na hora desejada. Tem algo travando a administração dele como se existisse um bode preto enterrado. Como se diz aí na linguagem popular, né? Logicamente que isso é uma brincadeira. Repito, até porque existe um clima de insatisfação que ele não gostaria que assim fosse. E às vezes ele deseja fazer, falta um recurso ali, falta um recurso aqui, uma exigência muito grande aqui, uma outra exigência muito grande ali e a coisa não está acontecendo. 13 de outubro, ontem, data de emancipação política de União dos Pomares. Logo cedo, em frente da prefeitura, o prefeito aqui, o vice-prefeito Zé Alfredo, alguns vereadores secretários estiveram lá presentes. O vereador Manuel Messias lembrou muito bem que a cidade está realmente numa crise muito grande, mas que a cidade é maior do que todos nós. E que nós devemos, então, trabalhar para que essa fase passe e tenhamos todos uma cidade melhor de se viver. Palavras do vereador Manuel Messias, que é professor de História também, assim como eu. E é verdade, vamos realmente unir nossas forças, nossos pensamentos, nossas orações para que realmente a situação bonifique. E nesse mesmo discurso, em frente da prefeitura, o que eu lembrou e enfatizou que Zumbi é o grande nome nacional da nossa cidade e que União dos Pomares é uma cidade histórica. Eu, como professor de História, como historiador, como escritor, concordo plenamente com ele. Mas aí eu digo que neste item, neste aspecto, ele está pecando também. Uma vez que os prédios verdadeiramente históricos, como os dois da estação ferroviária, estão abandonados, estão esquecidos pelo poder público. Correndo o risco de cair afetados pela humildade pelo tempo e enterrar parte da nossa história. Mas o que o pediu a união de todos para que essa fase passe logo também e tenhamos uma cidade boa de se viver. E nós fazemos parte desta corrente positiva. Mas, no geral, não há clima, não há motivo para comemorações. Houve uma demissão de centenas de funcionários dias atrás. Portanto, não há clima para festas. O desemprego é muito grande. A queda nas receitas do comércio é preocupante. A fila na prefeitura, atrás de emprego, é quilométrica. Mas nada se pode fazer. O que nos causa surpresa, o que nos deixa com um ponto de interrogação, é que cidades pequenas com receitas bem menores que a União dos Palmares, como, por exemplo, São José da Laje, Santana do Mundo da Ovo, Murici, estão com caixa em dia, pagamentos em dia, investimentos em educação, em saúde, estrutura social, eventos esportivos e culturais. Mas, acontecendo um atrás do outro. Ou seja, quem ganha menos, está controlando melhor o fluxo de caixa. A receita de Eudon dos Palmares é bem maior do que essas cidades que eu falei. Mas a União está num buraco assustador. O dinheiro aqui não é suficiente nem para pagar salários, muito menos para eventos culturais, como gostaríamos que acontecesse. A não ser a futebol. Com essa crise toda, salários atrasados, em alguns casos, há quatro meses, mesmo assim, o prefeito disponibilizou R$ 150 mil para o time do Zumbi Sport Club. Que, realmente, é um tipo de investimento esportivo interessante e importante em outros momentos e não numa época de crise como essa que estamos passando. Não pegou bem, na opinião do povo, essa decisão do prefeito Kiu. A emancipação política, que aconteceu ontem, bonita, como eu disse, grandiosa, organizada, não foi ostentosa, mas, mesmo assim, não custou menos que R$ 30 mil, numa hora dessas de aperto, de necessidade de aperto financeiro. Vamos torcer que tudo melhore, pois, como gestor, como prefeito, eleito para ser nosso gerente, gerente do município, ele precisa melhorar muito. Acredito na boa intenção dele, falo porque eu o conheço. Sei que não anda dormindo bem, preocupado com os problemas da prefeitura, empresa da qual ele foi nomeado para ser o nosso gerente, mas ele precisa ter uma equipe mais madura, mais preparada, conhecedora dos ossos do ofício e também ter mais pulso para comandar. E a população necessita dos serviços da prefeitura. E aqui, nós não atacamos a pessoa de ninguém, nós falamos aqui de trabalho, nós falamos de desempenho, nós falamos de resultado, porque somos contribuintes, somos geradores de riqueza, somos geradores de tributos, apenas cobramos o retorno em forma de serviços. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do programa Falando Sério, que virá agora com esse canal todos os finais de semana, pelo menos uma vez por semana, Falando Sério com o Nicanor Filho. Que Deus abençoe a todos.